Já disse a Deus Nunca senti meu coração tão magoado Inquieto por saber Que o tempo vai passar E tu vais esquecer O nosso faldo Partidas Cada vez mais sombrias Cansadas São nuvens negras Em céu azul São andas de naufrá Em mar fundo No meu deserto Não vejo abrigo Sem ter o amor Neste mundo Mas se eu voltar Mais castelos no ar E nunca mais viver O outro faldo Partidas Não vejo abrigo Em mar fundo Não vejo abrigo Não vejo abrigo Em mar fundo